Olá! Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos o material escolar que eu comprei para este ano, 2015. Eu vou para a universidade, não sei se isso é relevante. Já agora peço desculpa se a luminosidade estiver a diminuir, é que o sol está a passar-se um bocadinho. Então, eu vou começar. Eu vou começar pelo que eu mais gosto, que são as coisas... Os cadernos também é giro, mas o que eu gosto mais é o resto. Então, para começar, eu comprei estas canetas azuis da Bic e as canetas Bic são as minhas preferidas. Gosto muito mesmo, são muito... fazem outra bonita e tal. E eu comprei um pack de muitas. Depois, comprei também estas canetas da Uniball. E... Uniball? Uniball? Ai, desculpem, eu não sei dizer bem as coisas. Vocês já devem ter reparado que todos os meus vídeos. Mas pronto, traz uma caneta preta, uma vermelha, uma azul e uma lapiseira de oferta, diz aqui. Portanto, eu achei que foi um bom preço. Que eu já não lembro qual foi o preço, mas acho que pronto, foi... Depois, comprei também umas minas, é isso? Para a lapiseira, claro, e são 0.5, das Staples. Comprei um pack de 3 e pronto, eu precisava, né? Aquele não vem com meninas, então eu comprei. Depois, porque eu também gosto de escrever com lápis, eu também comprei lápis. E comprei este pack que vem... que são lápis pretos, muito bonitos, por acaso. Gosto muito destes lápis. E tem... Ok, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem tipo uma perlazinha em cima com uma cor. E são muito giros. Depois, comprei também uma afia da MAPED. E pá, é uma afia normal. Eu precisava de uma afia. A minha já está meia estragada, então decidi comprar uma nova. Depois, também comprei estas borrachas da MAPED. E eu adoro as borrachas da MAPED. Acho que escreve... que escreve. Acho que eu pago muito bem e costumam durar muito tempo. Então, comprei duas também, porque eu adoro de... Ah pá, olha a minha assim. Depois, comprei também uns sublinhadores. Eu não sei se estes são sublinhadores. Não sei explicar o que são. Eu não me lembro do nome, mas, sinceramente, eu acho que são sublinhadores. Sim, são. Oh, estou a fazer parte. Ok. Uns sublinhadores da BIC. E eu nunca experimentei, eu só queria experimentar. E dizem-me que aqui são muito confortáveis e parecem... Vocês não conseguem ver, mas, tipo... É macio. Estão a ver? Pelo menos eu acho que é, porque ainda não agrido. E eu achei que ia precisar de muitos sublinhadores. Por isso, comprei mais. Estes são da Staples. Eu tinha fui a Staples comprar. E estes são em mais cores. E tenho duas pontas. Uma mais... Mesmo aqueles sublinhadores. E uma mais fininha. Que é... Não sei se é para escrever, provavelmente. Ou para sublinhar assim mais fininho. Depois comprei também um corretor normal. Da Staples. Depois comprei também uns... Ah pá, eu não sei mesmo num texto. São uns post-its. Tipo, que vocês dão para tirar. E põem, tipo, a separ... Tipo, separadores. Não é bem separadores. É mais ou menos. É tipo para marcar a página. Estão a ver? Depois também comprei dois... Um... Dois packs de post-its. A ver, mané, os normais. Porque eu acho que vou precisar de muitos, pelo menos. Nem que seja só para pôr... Coisas para não me esquecer. Tipo, agora vou viver sozinha, não é? Vou ter que... Não me esquecer de lavar a roupa. De... Comprar comida. Depois comprei também... Clips. E olhem. Isto é lindo, não é? Pô, mas eu acho isto é tão bonito. As cores... Combinam. E fez a caixinha tão gira. E ó pá, eu comprei por causa disso basicamente. Porque eu acho que tem clips. Em casa. Mas eu achei que ia ficar... Bonito. Ok. Depois comprei um estojo. E... Este é transparente. Eu ainda nem tirei. O plástico está cá dentro. Completamente transparente. E assim posso ver o que é que está cá dentro. Sem andar. À procura. Que é sempre uma confusão. Tipo, as carteiras das minhas estão a ver o estojo. E assim. E assim não será. Eu vejo tudo. Estão a ver. Depois comprei também um agrafador. Porque, não é? Vou ver sozinha. Não tenho lá nenhum. E dá sempre o jeito. E este é da Staples. E... Dá para 25 folhas. Não sei se isso é relevante. Mas... Ele nem foi muito caro. Eu acho que eu... Foi para 5, 6 euros. Eu não achei assim muito caro. E depois finalmente os cadernos. Então. Comprei este caderno da Ambar. E é que tem capa dura. Eu comprei. E por acaso eu estava num dia em que... Não me importo de levar algo mais pesado. Devido que isso aconteça. Portanto. Devo utilizá-lo para fazer resumos em casa. Ou assim. Porque é um bocado pesado. E também comprei este da Oxford. Tem uma cor... Linda. Também este é um bocado pesado. Portanto. Eu acho que só o vou usar em casa. Ah. E estes são os dois. Pautados. E também comprei. Assim. Numas versões mais leves. Mas com argolas. Porque aqueles pretos que... Não têm argolas. Estes estão sempre a estragar. E eu não estava com paciência. Para isso. Para estar sempre a comprar novos. E comprei dois. Um verde. Um azul. Pautados. E depois. Como eu vou ter algumas disciplinas. Algumas não. Vou ter. Vou ter algumas disciplinas. Assim. Relacionado com a matemática. Eu comprei muitos cadernos. Pautados. Ai. Eu estou a confundir as palavras hoje. Comprei muitos cadernos quadriculados. Estes são todos iguais. É só mesmo que eu sinto que vou fazer bem exercícios. Talvez não. Mas eu sinto que vou. E também comprei este. Este aqui é preto. E é igual. É quadriculado. E este tem uma capa ligeiramente mais dura. E é um bocadinho mais resistente. E também é mais pesado. E pronto. É este o meu material escolar. Portanto. Espero que tenham gostado. E mais uma vez peço desculpa. Porque quando comecei a filmar. O sol estava lindo no céu. Estava tipo. Uma iluminação fantástica. E agora. Está um bocadinho. Estão a ver. De qualquer maneira. Espero que tenham gostado o vídeo. Espero que estejam ansiosos. Para o regresso às aulas. Porque eu estou. Ansiosa. Porque é uma coisa nova e tal. E boa sorte para todos. No nosso primeiro dia de aulas. Isto já foi. Boa sorte atrasada. E vemos no próximo vídeo. Tchau.